Oi gente olha só mais uma encomenda aqui para casa o rapaz acabou de entregar então vou abrir junto com vocês eu comprei duas unidades gente porque eu achei super importante olha só o que que é uma escova de silicone para vaso então eu vou falar para vocês o valor que eu paguei e onde eu comprei essas escovas vamos ver então como ela é e olha gente que legal esse aqui é o porta escova olha que interessante esse essa parte aqui acho que é para fixar na parede coloca aqui atrás e fixa na parede do banheiro olha que legal gente ela fica bem fechadinha e olha essa escova olha como ela é maleável dá para entrar em todos os cantinhos do vaso eu já já vou lá testar para a gente ver como funciona na prática olha que legal vou abrir a outra aqui para ver se é igual e olha gente o que tinha ficado ainda dentro da caixa olha que show isso gente só pela embalagem já amei a meio resultado vamos ver aqui ó dá para tirar para lavar tudo desmonta olha olha que maravilha e eu vi que tem de várias cores então dá para combinar né tranquilamente aí com seu banheiro lá que legal gente que interessante amei amei vou lá para o banheiro agora experimentar essa escova de silicone. Antes de eu ir lá no banheiro usar essa escova, ó, comprei dessa marca aqui da Klink, eu gosto muito dessa marca. Não sei, né, gente, se vai ter de outras marcas, isso eu não não cuidei para saber. Aqui tá, ó, o modo de usar, o modo de fixar ela bem direitinho. As cores que tem nessa marca, ó, rosinha, eu acho o salmão, branco e azul. Quanto eu paguei pelas duas escovas? Paguei 32 reais, tá? Achei super barato pela qualidade e comprei pelo aplicativo do Magazine Luiza, então eu não precisei sair de casa. Vamos lá, então, agora, gente, experimentar essas escovas. Vou colocar, gente, aqui no vaso, um pouco de sabonete líquido. Deixa antes eu mostrar para vocês, ó, como ela para em pézinha aqui, ó. Vou colocar desse lado aqui que fica melhor de mostrar. Ó, gente, se você não quer fixar ela na parede, ela para assim, ó, num cantinho, não atrapalha em nada. Agora, vou experimentar ela aqui. Então, vamos ver. Olha, gente, que maravilha. Ela se dobra, ó, então fica bem fácil de você esfregar até nas laterais aqui, ó. Que legal, gente. O formato dela é de acordo com o vaso, ó. Ela entra lá, bem dentro, que a outra não consegue alcançar. Olha que legal. Dá para esfregar a parede do vaso. Olha a espuma, gente, que está fazendo. Vai, gente, amei, amei essa escova. Eu já tinha ouvido falar muito bem dela, mas queria ver se era verdade o resultado. Olha que legal. E ela vai nos cantinhos. A outra escova é muito complicado de esfregar nos cantos. Gente, amei o resultado. Então, gente, aí no canal está cheio de dicas e cuidados com a casa. Não esquece de se inscrever para não perder nada. Um beijo e tchau, gente. Tchau. Tchau.